E o que não falta na TV brasileira são gafes, né? São falhas, micos que aconteceram em rede nacional. Quem proclamou a república do banco? Lampião! É, realmente não falta esse tipo de coisa. Qual o plural de patrão? Patroa! Empregado! Empregado! Não! Plural de patrão! Salame! E certamente os que mais acumulavam esse tipo de gafes, né? Eram os programas de pergunta e resposta. E cara, todo ser humano em terra já assistiu esse programa maravilhoso chamado Passa ou Repassa. É só alegria! Passa ou Repassa! Cara, o que pouca gente sabe é que o Passa ou Repassa é bem mais antigo do que parece. Ele estreou em 1987 sobre o comando do Silvião, bicho. É, quem lembrava dessa, hein? Na próxima semana, senhoras e telespectadores, nós estaremos de volta com mais um programa Passa ou Repassa! É, logo depois assumiu o atarracado do Gugu, depois a Angélica e na sequência o Celso Portioli. A essa altura o programa já, ó, decolou na audiência. Tanto é que ele várias vezes ganhava da Rede Globo. O legal do programa é relembrar as paradas incríveis que aconteciam nele. Quem lembra de uma espécie de aula de aeróbica que rolava na volta dos intervalos, bicho? O que que era aquilo? Isso, claro, seguido do jabado tão sonhado CD de hits do Passa ou Repassa. Isso quando, na volta do intervalo, o estúdio meio que ficava possuído ali, dançando a dança do Machixe. É, isso acontecia com certa frequência. Prova era melhor, né? Haja criatividade na mente daqueles caras pra bolar aquelas provas estupendas, bicho. A do Hot Dog com certeza era a melhor. Vamos transformá-la num Hot Dog. Vai! Opa! Molinela Marionese. Mostarda, ketchup agora. E agora o Joaquim Gó. Aí, mudeu o Joaquim. Pronto, agora vai. Aí os caras anunciavam uns prêmios absurdos. Tipo, dá uma ligada na premiação que a galera suava pra ganhar. Uma panela de pressão que eles vão dar de presente pra mamãe. Um rádio de pilha de ótima qualidade. Um moderno relógio de pulso para ele e para ela. Uma máquina de escrever portátil que vai fazer deles ótimos estudantes. Obviamente, o marco do programa foi o quadro Torta na Cara, né? Quem nunca sonhou em participar dessa lenda da TV brasileira. O mais engraçado é que rolava umas regras que, tipo, ninguém cumpria. Mão na orelha era só na teoria mesmo. Porque os caras ficavam com a de bruçado no balcão. O segundo maior planeta. Olha a mão. E aquela regra de Torta Forte, perder 500 pontos. Mão, irmão, os caras eram especialistas em ignorar regras nesse programa. Quero lembrar as torcidas. Não soprem, não ajudem. Quem está participando, nada de Torta Forte, nem fugir da torta. Se isso acontecer, que perde 500 pontos, ok? São de origem animal. Certa resposta de volta. Vai devagar. Nada de Torta Forte. Em meio a tanta anarquia em rede nacional, o programa era, assim, uma fonte de cultura, né? Porque enquanto a galera lá respondia as perguntas, os participantes ali estavam disputando as escolas, a gente que estava em casa aprendia muito com tudo aquilo. Isso é verdade. Só que, óbvio, né? Sempre de um Zé Ruela, bicho, que mandava umas respostas, cara. Inacreditável. Fica aí, que você vai ficar, no mínimo, chocado com o que você vai ver aqui. E as perguntas, que você tem certeza que até seu primo de 5 anos de idade saberia responder? Pois é. Como é chamada a torre localizada em Paris? Torre de Pisa. Torre de Pisa. Fudou. Vai cair. Torre Eiffel, vai cair. Vai cair a torre. Caiu a Torre Eiffel. Torre Eiffel, Torta nela, vai lá. Opa! Olha a tortada aí, gente! Indo pro Brasil, as coisas não melhoram muito. Mesmo quando a resposta tá na própria pergunta do Celso. A cidade que é a capital de um dos três estados da região sul do Brasil, conhecida como Floripa... Conhecida como Floripa... É? A cidade que é a capital de um dos três estados... Santa Catarina. Não. Esse aqui eu não vou nem falar nada, meu amigo. Aprecie um dos momentos mais vergonha alheia desse programa. Bora, vamos lá, atenção. O potro é o filho do... Porto. Ai, ai, ai. Minha menina, tomou uma tortada. Vergonha. Eu vou me esconder. Onde é que eu posso me esconder aqui? É, não tem jeito. Parece que geografia não é o forte por aqui. Atenção pra resposta, além de errada, mas improvável que já se viu. Quais são os três estados do Brasil que tem as palavras norte ou sul em seus nomes? Quais são os três estados do Brasil que tem as palavras norte ou sul em seus nomes? Quais são os estados? São três. Que tem, terminando o nome, patati-patatá do sul, patati-patatá do norte. Norte, nordeste e centro-oeste. Mais um pouquinho de cultura geográfica pra vocês, vai. Quais são os três estados do Brasil cujos nomes começam com a letra S? Os três estados. Salvador, Santos, Estado. Salvador, Salvador e Santos, Estado, Edifon, já errou. Seria São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. Barbaridade. Essa aqui dá uma resposta tão genial que o programa, cara, sei lá, deveria reconsiderar a resposta dela, viu? Uma injustiça ela ter levado tortada. Um período, um período de cinco anos, levantem as mãos, equivale a quantos meses? Um período de cinco anos equivale a quantos meses? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Um período de cinco anos equivale a quantos meses? Cinco anos. Um período de cinco anos equivale a cinco anos. Descobriu a matemática! Tortanela! Não contente, ela volta na outra rodada pra nos presentear com mais essa pérola. A língua oficial falada em todas as regiões do nosso país é? Inglês! Aêêêê! Não, pera aí, não! Você fala inglês no Brasil ou fala português? Português! Então? Português, Tortanela! Mas, ó, esse fato pitoresco aqui é pra nos lembrar que não são só os participantes que, ó, é decepcionar a nossa nação. Vem pra cá, Lucas! Vem pra cá, Douglas! Pergunta! Vai colando adesivo no pessoal que leva a tortada, hein? Que grupo de heavy metal mineiro cuja esposa do baterista Igor Cavaleira foi sequestrada recentemente? Hã? Tem também no cemitério! Tem também no cemitério! Sepultura? Quem é que bolou esse nome pro grupo? Cinco! Quatro! Três! Dois! Não sabem! Quem sabe levanta a mão! Ela sabe! Do objetivo! Objetivo! Lá do outro lado! Hã? Jota Quest? Jota Quest! Tem no cemitério Jota Quest? Não sei se você lembra, mas o Fossa Repassa teve vários episódios especiais, né? Com famosos na época. Um deles foi bem bacana com o Disney Club versus Chiquititas. Batalha épica, né? O complicado mesmo foi nosso amigo Macaco, que deve ter dado o play em fita errada esse dia e mandou esta pérola informática pra nós. Que empresário, um jovem visionário, que largou a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para fabricar programas de computadores, que hoje é o homem mais rico do mundo! Ele é o homem que não sopra e não ajuda aí! É o macaco! É o mais rico do mundo! Hã? Cinco! É Bill Clinton! O Bill Clinton é o homem do charuto, né? Da Monica Lewinsky, né? O do computador é o Bill... Bill Gay... O que é? Bill Gay... Torta nele! Vai lá! Na cabeça! Opa, levou! Opa, levou! O órgão muscular da degustação é a... Ai, o... O útero! Eu não creio! O órgão muscular da degustação é o útero! Que impressionante! Que impressionante! Ah, meu amor, você tá um tanto salgado hoje! Torta nele, vai lá! Tô muito, filho! Fala, galera do canal 90 Shorts! Eu sou o Noji do canal 90 e se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos! Combinado? Noji aqui! Foi! Valeu!